Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Olha o remédio da propaganda. Vou levar só por causa da propaganda? Antes temos que avaliar se realmente vocês precisam. Antes de usar qualquer remédio, fale com o farmacêutico. Ele é o profissional preparado para orientar sobre o uso correto de medicamentos para que seu tratamento seja mais eficiente. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico.